DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando Ele para quando apanha, ela continua chupando Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater DJ Pauli de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando A diferença entre ela e o pernilongo, eu tô falando Ele para quando apanha, ela continua chupando Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater Vai entender, vai entender Ele foge pra não apanhar, ela pede pra me bater E ae, fuck do momento Que ele pique Aquelas coisas, mena Aquelas coisas, mena Aquelas coisas, mena E ae, 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 ae Obrigado.